Contextualizando, mock ou mock objects é uma forma de imitar classes para que elas possam ser testadas mais facilmente. Esse é um daqueles termos que ouvimos por aí e muito provavelmente não paramos para saber a fundo o que é. Tenho certeza que já te pediram para mocar uma classe alguma vez e você ficou com aquela cara de what? Então relaxe que hoje é o dia de entender o que são mock objects. Nós iremos te mostrar também algumas ferramentas que te ajudam nesse processo de mocar suas classes. Seja muito bem-vindo, CDF! Esse é um daqueles dicionários do programador que vem para desvendar uma das palavrinhas mais usadas quando se trata de testes automatizados. Mais especificamente, o TDD, Test Driven Development. E a sua variação, o BDD, Behavior Driven Development. Agora que você já sabe o que é isso, a gente pode se despedir. Tchau! Brincadeira! Volta aqui, ainda tem mais coisa para te mostrar. Você não vai se livrar tão fácil da gente antes de aprender alguns exemplos de como isso funciona na prática. Agora que você já está hypado para aprender, nada melhor que chamarmos o Momento Alura. Falando em aprender, está chegando mais uma edição da imersão Dev Alura, perfeita para quem quer aprender a programar. Vão ser 10 aulas online abordando lógica de programação com JavaScript, usando boas práticas de desenvolvimento e com muito código. E ainda tem um grupo no Discord onde os instrutores da Alura vão te dar aquela ajuda. As inscrições vão até o dia 12 de setembro. E a imersão Dev Alura acontece dos dias 13 a 24 de setembro. O resto é o aposto que você já sabe. A imersão é gratuita e o link para se inscrever está aqui na descrição. Agora que você já sabe o que significa Mock Objects, nós iremos desvendar por que isso existe, quais as vantagens de utilizar essa abordagem de testes e o mais importante, como começar a fazer isso na prática. Aqui é o dicionário do programador, mas também tem código. Não custa lembrar que quando falamos de Mock Objects, estamos falando necessariamente de XP Programming ou Extreme Programming, que é uma metodologia ágil que sugere práticas de desenvolvimento de software que precisam constantemente de manutenção e mudanças. Ou seja, praticamente todos. A ideia do Mock Objects surgiu em 1999, antes até do XP Programming, mas tem tudo a ver com sua filosofia. O desafio inicial era o de conseguir testar classes sem que isso interferisse necessariamente no seu design. Só para conseguir testar determinadas classes, os devs estavam adicionando getters para terem acesso a atributos e métodos privados, o que acaba quebrando alguns dos princípios da orientação a objetos. Exato! Depois de muita discussão, o foco então se voltou na composição, que agora conhecemos como injeção de dependência. Foi ela quem forneceu a técnica essencial para eliminar os getters que estavam sendo criados somente para atender os testes. Os primeiros exemplos disso foram feitos em Java, mas logo surgiu solução para Ruby também. E o nome Mock, criado de propósito, foi aos poucos evoluindo e sendo cada vez mais aceito pela comunidade. Existe também um outro conceito que se confunde bastante com os Mocks, que são os Stubs. Enquanto o Mock se disfarça de alguns objetos utilizados no contexto das classes para emular uma chamada real, o Stub já possui dados pré-definidos para serem utilizados durante as chamadas de teste. Eu li uma vez uma associação que ajuda a diferenciar. O Mock é como se fosse uma criança brincando com um copo de vidro. Você fica com medo dela quebrar e substitui então o copo por um de plástico igualzinho. Nesse caso, ela terá o mesmo comportamento, a mesma interface, mas com uma implementação mais light. O Stub seria o caso de você não ter nenhum copo de plástico para substituir. Nesse caso, você precisa avisar de antemão, ou seja, colocar ali um estado pré-definido que se a criança brincar com um copo, ela pode quebrá-lo em algum momento. A história toda do Mock é muito bonitinha. Dá até para escrever uma novela sobre como o Mock surgiu. Mas estamos aqui para mostrar como essa coisa funciona. Então agora, você já está pronto para ver este código. Nesse trecho de código em Python, importamos uma lib chamada DateTime, que nada mais é que um monte de funções para manipular o tempo no Python. Logo abaixo, criamos uma classe chamada Calendário, que recebe no construtor o objeto Date e atribui a uma propriedade privada chamada Hoje, usando o método Today do DateTime. Essa classe possui também um método chamado É Fim de Semana, que retorna True ou Falsa, dependendo do dia que o código for executado. Por fim, instanciamos a classe Calendário e verificamos se hoje é fim de semana. Como você já deve ter desconfiado, esse exemplo só vai retornar verdadeiro quando for sábado ou domingo. Durante os dias de semana, o assert vai gerar uma exceção. Isso é péssimo para os testes. Para testar, é preciso sempre ter previsibilidade. Por isso é importante mocar algumas das classes para que os objetos contenham informações previsíveis. Olha só como ficaria um mock com esse mesmo exemplo. Vamos observar com calma o que está acontecendo aqui. Nós importamos as libes DateTime, o nosso calendário, uma para testes unitários, a Unity Test, e uma para fazer mock de objetos. Definimos duas variáveis com datas fixas, uma que será um sábado e outra que é uma quinta. Assim, teremos a tal previsibilidade nos dados para fazer os testes com segurança. A partir desse momento, criamos um mock, ou seja, uma imitação do objeto DateTime. Criamos uma classe Teste Calendário e o método Teste é Fim de Semana. A partir dele, podemos agora manipular algumas informações desse objeto. Nesse caso, alteramos o valor do retorno do método Today para o sábado e realizamos o assert no nosso método, testando se é Fim de Semana. E será sempre True, pois é sábado. Na segunda chamada, fazemos exatamente o mesmo, porém, atribuindo Today com a variável quinta. E chamamos o assertNot, pois nesse caso, sabemos que ela vai ser sempre falso. Viu? Não foi necessário mockar o objeto da nossa classe calendário, mas sim o DateTime proveniente da LibDateTime do Python. Bem legal, né? Aliás, uma premissa que se usa muito no mundo dos mocks é Fake it before you make it, ou seja, finja antes de fazer. O que quer dizer que você primeiro deve escrever o seu mock para depois partir para a implementação da própria classe em si. E uma outra situação que acontece muito é a de realizar chamadas em APIs dentro das classes para realizar as mais diversas ações. Eu tenho certeza que esse tipo de situação muitos de vocês já devem ter parado para pensar e chegado à conclusão que agora não vai dar para resolver. Mas calma lá, gente, o mock serve para qualquer tipo de objeto. Quer ver um exemplo dessa classe que criamos antes? Agora a nossa classe calendário ganhou um novo método chamado GetFeriados. Nele é feita uma requisição HTTP a uma API local onde é retornada uma lista de feriados em formato JSON. Para fazer essa requisição, adicionamos a LibRequest os testes no Python. Repare que fizemos uma chamada Get que ao retornar o status 200 já pode ser considerado OK. Por isso, retornamos o método JSON da requisição. Isso ilustra bem esse tipo de chamada a uma API dentro de um método. Mas e agora? Como iremos mockar isso? Uma vez que essa URL não pode efetivamente fazer parte do teste, pois ela pode devolver valores que não necessariamente serão constantes. Vai olhando, ó. Agora que a gente está esquentando, começamos mockando o objeto requests. Dentro da classe teste calendário, criamos o método teste GetFeriados para testar o nosso novo método. Mas precisamos ter certeza que nós é que iremos controlar os dados que irão ao método GetFeriados da classe original. Para isso, nós alteramos na cara de pau o método Get do objeto request usando o sideEffect, ou seja, o comportamento padrão do método Get será alterado. Nesse caso, vamos usar no lugar dele o fakeRequest, o primeiro método que criamos que irá simular exatamente as informações que o request faria originalmente. Isso mesmo. No método fakeRequest, nós criamos um mock que retorna o método statusCode200 e também o método JSON com informações fixas para que podemos trabalhar. Tudo de mentirinha. Agora sim, quando o requestGet for chamado na classe calendário, ele já estará modificado com as alterações que fizemos. Legal, né? Isso é que é mocar, pessoal. A gente altera o comportamento original de certos objetos exatamente para podermos usar eles em nossos testes. E o lindo disso tudo é que a nossa classe não precisou sofrer nenhum tipo de alteração no design para aceitar a mocagem. Agora é aquele momento que você está quase saindo do vídeo para sair mocando os seus testes. Mas calma, você não deve sair criando mocs sem critérios. Isso pode se tornar até perigoso. Aliás, existe até um antipátrio chamado Tautological TDD que foi muito bem documentado pelo Fábio Pereira em um artigo. Lá, ele explica em detalhes os perigos de sair mocando indiscriminadamente. Inclusive, esse artigo recebeu o retweet do próprio Martin Fowler, que também não é tão adepto assim aos mocs e studs. O Fábio, em seu artigo diz que o TDD nos ajuda a refatorar nossos códigos. Porém, testes tautológicos, que são muito caixa branca, checam mais interações do que comportamento. Geralmente, precisam ser modificados quando refatoramos nosso código. Se você precisa mudar o seu teste para cada refatoração que fizer no seu código, como vai saber se a mudança no código não quebrou nada? Ele afirma que muita gente muda o código e muda o teste só para fazer o teste passar, o que pode realmente causar um efeito inverso do que é a intenção de se usar o TDD. Vamos deixar o link para o artigo do Fábio aqui na descrição para você se aprofundar mais sobre esse tema. E você está pronto para mocar na sua linguagem do coração? Nós temos aqui uma lista das Libs Mocs mais conhecidas para te apresentar. Para quem é do mundo Java, já deve ter ouvido falar do Mockito, do Jmockit, do EasyMock ou também do PowerMock. No Python, nós costumamos usar o próprio Mock que faz parte da Lib Unity Test, desde a versão 3.3 da linguagem. Para o JavaScript, tem uma infinidade. Faker, MSW, NOC, Casual, Jest, Mock.js e por aí vai. É importante dizer que cada Lib pode ser específica para algum tipo de mocagem. No JS, tem uma, por exemplo, chamada Dyson, que é para uso no Node para JSON fake e dinâmico. Aliás, se a gente ficar aqui citando ferramentas, vamos ficar até amanhã de manhã. Por isso, eu quero saber de você qual é a linguagem e a Lib de mocagem que você costuma utilizar em seus testes. E se ainda ficou em dúvida sobre algo aqui e quer ver isso na prática em um mão no código, é só pedir nos comentários também. Tenho certeza que esse é um tipo de conteúdo que ajudará muita gente a organizar melhor seus próprios testes. Nós vamos ficando por aqui. Deixe aquele likezinho que nos ajuda de veras, combinado? Nos vemos no outro vídeo que vamos te recomendar depois da transição. Até lá. Tchau, tchau. Beijos. Ficou para saber qual é a nossa indicação para você, né? Na verdade, eu acho que não tem nenhuma surpresa. É, não tem mesmo não, viu? Para complementar esse conteúdo, nada melhor que assistir ao dicionário do programador sobre test-driven development, ou TDD para os íntimos. Vai lá, acabou meu chá. Vai lá, vai. Eu tenho que ir, vai. Tchau, né? Tchau. 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 Tchau.